Beleza, pessoal, está gravando. Então, é o que a gente estava conversando ainda há pouco. Nós vimos características gerais das plantas, né? Vimos aí o sistema de classificação para o reino planta, características gerais. São organismos autotróficos, fotosintetizantes, são eucariontes, são pluricelulares, têm retenção embrionária, formam tecidos, né? Dentro do cladograma para o reino planta, a gente vê a organização do grupo, dos seres mais, do grupo mais simples para o grupo mais complexo, em características, né? Aí você tem briófitas, pteridófitas, gimnospermazinha, gimnospermazinha. E a partir dessa divisão, a gente vê características que vão surgindo em cada grupo, né? Você tem as criptógamas, que são briófitas e pteridófitas, que não têm sementes. Briófitas vai ser uma criptógama que é a vascular. Depois, com o aparecimento de semente, nós temos as fanerógamas, com os gimnospermazinha e os geospermazinha, sendo que as gimnospermazinhas não possuem frutos nem flores verdadeiras. Então, essas características vão ser só para as geospermazinhas. Daí a gente chega aqui no grupo, justamente no grupo das fanerógamas, tá? As fanerógamas são formadas... É um grupo formado por gimnospermazinha e as geospermazinhas. Essas fanerógamas são as plantas que possuem sementes, ok? Então, vamos lá, vamos entender como é que o livro traz isso para a gente. Vamos lá. Diz assim, ó. Flor cadáver de Jardim Botânico nos Estados Unidos floresce e atrai 22 mil visitantes. Um exemplar de flor cadáver, que fica no Jardim Botânico de Denver, nos Estados Unidos, floresceu no ano de 2015 e atraiu, segundo a instituição, mais de 22 mil visitantes curiosos para ver esse momento raro da espécie. A flor cadáver é conhecida como a maior flor do mundo, podendo chegar até 3 metros de altura. Na verdade, não é uma flor, são várias flores. É uma inflorescência com um conjunto de pequenas flores. Isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, são milhões de florezinhas minúsculas, tá? Ela abre apenas uma vez a cada 10 anos e a sua florescência dura 72 horas só, tá? Então é super rápido. Abre, depois acabou-se. Com a forma de falo, aflo o cadáver, exala o odor forte de carne podre. Parece carne podre. Ele redeu esse apelido. O mau cheiro atrai insetos colonizadores, como besouros, mosquitos, moscas, garantindo a sua reprodução. Original de Sumatra, ocidental, na Indonésia, a planta é cultivada em muitos jardins botânicos. Os visitantes de Denver enfrentaram longas filas e chegaram a esperar até 2 horas e meia para ver esse exemplar. Esse organismo, essa planta aqui, a gente já pode classificar dentro de que grupo? Do grupo das angiospermas. Ela faz parte das fanerógonas, beleza? Mas ela está dentro do grupo das angiospermas porque ela apresenta flor. Professor, já que isso daqui não é uma flor, por que tem essa aparência de flor? Isso daqui que a gente está vendo aqui ao redor, na verdade, é uma folha. A gente chama isso de bráctea. É uma folha modificada que tem como função, vamos dizer assim, atrair polinizadores. Então, os polinizadores vêm, atraídos pela coloração dessa bráctea e pelo cheiro das florezinhas miudinhas e realizam a polinização. Depois da polinização, vêm as sementes e os frutos, já que a gente está falando de angiospermas. Primeira questão diz assim, quando pensamos em flores, normalmente nos vem em mente imagens coloridas e o cheiro agradável. A flor cadáver é um exemplo que foge do senso comum, por ter como característica um odoforte, que é mau cheiro, né? Que é responsável pela atração de insetos específicos que auxiliam na polinização e, consequentemente, manutenção da espécie. Se não fosse a polinização, a espécie iria desaparecer, né? Por que a polinização é um processo importante para as plantas e como isso ocorre? Então, vamos lá. Eu posso dizer o seguinte, a polinização, vou colocar assim, através da polinização, só para entender, o que acontece na polinização? O polinização. O polem, ele é o gametófito masculino. Dentro dele tem o anterozoide, o gameta masculino. Então, esse gameta, ele pode ser levado de uma planta para outra, através de insetos, de aves, do vento, da gravidade mesmo, da água. Ele pode ser levado de uma flor para outra, da mesma planta ou de outra planta. Então, a polinização, através da polinização, a planta, que nesse caso vai ser um angiosperma, garante que haja reprodução sem o quê? Sem a necessidade de água para a fecundação. Esse é o grande, vamos dizer assim, é o grande sucesso evolutivo das gimnospermas e angiospermas. Elas não dependem mais da água para a fecundação. O processo da fecundação não depende de água. Não quer dizer que essas plantas não precisam de água em nenhum momento. Estou falando na hora da fecundação. Por que que não precisa na hora da fecundação? Porque quando o pólen, ele entra na flor, ele está carregando o gameta masculino, e esse gameta masculino, ele vai chegar no gameta feminino, através do pólen. O pólen, ele é ácido, e ele vai corroendo a flor, a estrutura feminina, até chegar no gameta feminino, na osfera, e realiza a fecundação, sem precisar de água. Quando você lembra de briófitas e pteridófitas, o gameta masculino, para chegar no gameta feminino, já que não tem pólen, ele precisa nadar. Então, o gameta masculino, o anterozoide, só chega na osfera através da água. Aqui, não. Nas gimnospermas e nas angiospermas, as plantas não dependem mais da água no processo de fecundação. A polinização pode ocorrer, mediada pelo vento, água, animais ou gravidade. Beleza? Eu coloquei aqui no bate-papo, tá? Então, essa polinização, ela pode ocorrer através de animais, aí você tem vários tipos de polinização por animais. Entomofilia, polinização por insetos. Aracnofilia, por aranhas, aracnídeos. Ornitofilia, por pássaros. Quiropterofilia, por morcegos. Mastosofilia, por mamíferos. E assim por diante, você tem vários tipos de polinização através de animais. A questão 2 diz assim, ó. A flor cadáver é uma das milhares de espécies atualmente em perigo de extinção e por apresentar como característica a floração em intervalos de tempos muito longos, tem mais dificuldade para a sua recuperação populacional. Pensando nisso, qual é a importância de obtermos espécies em jardins botânicos? Isso aqui é uma questão que foge um pouco do que a gente estava falando em relação à gimnospermia e geosperma, mas vamos lá. A gente pode dizer que a manutenção de espécies vegetais em jardins botânicos ajuda a proteger grupos de organismos ameaçados de extinção. Eu coloquei aqui, ó, que a manutenção de espécies vegetais em jardins botânicos ajuda a proteger grupos de organismos ameaçados de extinção. Por exemplo, essa espécie aqui, já que ela só se reproduz de 10 em 10 anos, então é importante ela estar dentro do jardim botânico, porque a cada 10 anos você tem sementes novas e você pode repovoar as florestas, as matas, enfim. Isso é importante. É importante também para que pessoas de lugares diversos no mundo possam conhecer espécies que estão longe, né? Por exemplo, em São Paulo, no jardim botânico do Rio, existe também essa planta, tá? A de São Paulo floresceu em 2018. E, de repente, quem não tem a oportunidade de viajar até a Indonésia para conhecer essa planta em loco, visitando São Paulo você pode conhecer. Então, tanto ajuda nessa preservação de espécie, preservação de biodiversidade, quanto também ajuda para que pessoas possam conhecer organismos que se desenvolvem em locais distantes, tá? Isso é importante também, tá? A questão do saber ambiental. Beleza. O surgimento das sementes é importante também porque, além... Então, você pensa, gimnosperma e angiosperma, o que é que elas têm de novidade? Primeiro, o que a gente falou é a questão do grão de pólen. O pólen é extremamente importante, tá? O segundo ponto... O segundo ponto, além do grão de pólen, sim, a questão... O grão de pólen e o tubo polínico. Quando o pólen vai descendo pela... Deixa eu chegar aqui numa flor que fica melhor para a gente entender. Flor, 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 flor... Pronto, ó. Quando o pólen, ele chega na flor, ele vai descendo por aqui, ó. Pelo gineceu aqui, ó. Ele vai descendo para chegar aqui na osfera. E nesse processo de descer, ele forma o tubo polínico. Tá? Então, o pólen e o tubo polínico ajudam na polinização, ajudam na independência da água para a fecundação. Beleza, esse é um ponto. Agora, o outro ponto é o seguinte. Para quê? Qual vai ser a vantagem evolutiva das sementes? Por que as sementes são importantes para as plantas? Vamos lá. As sementes são importantes, pessoal, porque a semente vai proteger o embrião. No período que não houver água, não houver recurso para que a semente germine, o embrião fica protegido lá dentro. Tem um material nutritivo para que a planta germine, né? E a planta possa se desenvolver. Então, a gente diz que a semente, ela garante um sucesso de germinação maior do que as plantas que não têm sementes. Porque o embrião vai ficar protegido. Acontece a fecundação, tal forma, o embrião está lá protegido dentro da semente. Quando houver água, a água causa um fenômeno nas plantas que a gente chama de embebição. Então, quando tiver embebição, quebra a dormência. Algumas plantas precisam, além da água, precisam de fogo, por exemplo. É o caso das plantas do cerrado, né? Que precisam passar por queimada e tudo mais. Muitas delas. Então, depois que passa pelo fogo ou depois que passa pelo trato digestório, tem alguns seres vivos que comem as sementes. Depois que passa pelo aparelho digestório que o animal defeta, é que a semente germina. Então, depois que passa por esse processo, quebra a dormência e a semente consegue germinar e dá origem a uma plantinha nova. Ok? Então, a gente fala que o sucesso de germinação é muito maior do que das briófitas e pteridófitas. Esse é um ponto bem significativo. Outra coisa é que a planta pode ficar em longos períodos sem germinar com aquela semente ali guardada em um ambiente até que tenha condições claras de germinação. Ok? Isso é muito significativo para as plantas. Ok? Vamos lá. Sim, outro ponto que a gente pode considerar é que esse processo do animal comer a semente e levar a semente para um lugar distante, a planta vai germinar em um lugar distante, a gente chama de dispersão. Então, duas características, duas novidades para as plantas aqui, para as fanerógonas, são polinização e dispersão de sementes. A gente não tinha isso em briófitas e pteridófitas. Então, vamos lá. Giminospermas. Giminospermas. A palavra Giminosperma, Giminos, significa nua, amostra e esperma é semente. Giminosperma é aquela planta que tem uma semente nua, uma semente que fica amostra. Ela não tem nada cobrindo a semente, ou seja, não tem fruto. Ok? Então, a gente observa isso na Giminosperma. São plantas que têm sementes, mas não têm frutos. Ok? Quais são os principais representantes das Giminospermas? Os pinheiros são os principais representantes. Mas, dentro das Giminospermas, da divisão Giminosperma, eu tenho quatro filos. Coniferófita, Ginkófita, Cicadófita e Ginetófita. Coniferófita são as coníferas, os pinheiros, por exemplo, a Araucária angustifólia, que é o pinheiro do Paraná, que é o pinheiro do Brasil, pinheiro brasileiro, Araucária angustifólia. Eu tenho a Ginkófita. Não sei se vocês já viram uma plantinha, se vocês forem a farmácia e perguntarem Ginkobiloba, essa plantinha aqui, Ginkobiloba, com certeza vai ter algum remédio com o princípio ativo baseado nessa planta. O que é a Ginkobiloba? O que é que ela faz? Vamos lá. Dentro desse filo Ginkófita, só tem uma classe, só tem uma ordem, só tem uma família, só tem um gênero, só tem uma espécie. Ela é tão diferente que foi aberto um filo específico só para ela. Pouquíssimas vezes na história da biologia aconteceu isso. Então, é uma planta bem diferente. É uma planta que se desenvolve na Ásia, principalmente os países como o Japão, Tailândia, China, aqueles países ali do Oriente, eles usam muito essa planta. Por quê? Porque essa planta ela tem um potencial muito grande de cura para problemas digestórios, problemas de regulação do ciclo menstrual, problemas de garganta, problemas respiratórios, problemas de circulação. É praticamente um cura tudo, sabe? não sei se alguém já assistiu Dragon Ball. Dragon Ball? Aí. Pronto. Aí, lá em Dragon Ball você vê que tem lá os caras lutando e daqui a pouco o cara está já morrendo e aí vem alguém e dá o quê? A semente dos deuses para o cara se recuperar. O cara toma, daqui a pouco o cara está de pé e vai lutar de novo. Aquilo dali é a ginkgo globa. Se você já jogou você já jogou Dragon Ball você vê que não aparece o nome semente dos deuses. Aparece jinkgo globa. O cara está com o life baixo, né? Aí vem lá jinkgo globa e o cara toma e daqui a pouco o life aumenta e o cara continua a luta. E é por isso, é? Exatamente por isso. Faz parte do contexto japonês. Exato. Como o o o desenho foi criado, né? O Zé desenhou um anime, né? Então é o contexto é esse. Então o jinkgo globa realmente é uma semente dos deuses para a galera lá. Por quê? Porque ele tem esse potencial de cura para tudo. O cara pode estar com o braço caindo e o cara toma e fica bom. Então é uma planta assim que não tem fruto. É só a semente. Por isso faz parte das gimnospermas. Ok? Mas por que é que ela cura tudo assim? Qual é a razão por trás disso? Principalmente porque tem proteínas específicas que você ela tem vamos dizer assim um pacote de proteínas específicas e esse pacote de proteínas e vitaminas ele ajuda a cicatrizar ajuda a restaurar a a imunidade. Então é assim como se fosse um pacote muito legal de determinadas proteínas determinadas vitaminas. Então ela tem isso. Cura para o corona aí hoje. Provavelmente a galera lá está tomando. O Japão ele teve não teve muitos problemas não com o jicobi logo com o novo coronavírus não. Não se sabe se eles estão fazendo uso mas provavelmente sim. Vê se a gente está todo para fazer um chá. vou dar um segundo exemplo de desenho que tem a ver com esse terceiro filo aqui. Primeiro filo as coníferas que são os pinheiros. Segundo filo ginkófita que é ginkobiloba só tem uma espécie. Terceiro a ginkobiloba é essa daqui olha como ela é. Vamos para o terceiro aqui. Ah não é o terceiro não. O quarto aqui que é do desenho. O terceiro é as cicadoptas que são as cicas que o pessoal conhece como palmeira de jardim palmeirinha de jardim mas não é palmeira. Palmeira é angiosperma. É o nome um batismo errado que deram para as cicas. As cicas não são palmeiras porque palmeira dá coquinho e coco é fruta. Tá? Coco é fruto então não pode ser ginosperma ginosperma não tem fruto então cicas só tem semente parece uma palmeirinha mesmo né mas as cicas como não tem só tem semente não tem fruto elas são ginospermas tá? Então as cicas estão dentro das das ginospermas. Agora ginetófitas vamos lá é ginetófitas é um filo também que tem umas plantinhas muito loucas aí não sei se alguém já viu plantas plantas que andam no deserto não sei o que e tal enfim vamos vamos aqui para um negócio que fica girando isso isso parecendo faroeste isso parecendo faroeste mais ou menos daquele jeito é a gente tem o o o gênero ginetum que é do sul do Brasil que você encontra e na floresta amazônica que você encontra parece é um tipo de trepadeira só que ele não forma frutos então é só sementes é ginosperma e você tem a éfedra aí essa sim que é interessante regiões de deserto o que acontece com essa plantinha não sei se você lembra um episódio do pica-pau que que está o pica-pau e o zeca-orubô num lugar onde tem um tipo de um vulcão que tem um tipo uma deusa que fica lá dançando lá em cima do vulcão e tudo mais dançando eu lembro lembra desse episódio que o o pica-pau e o zeca-orubô ficam olhando e fica tipo gamado naquela deusa lá e vai pra um lugar e vai pro outro e no final eles descobrem tem que sacrificar eles dois exato e no final descobrem que não era uma deusa na verdade era uma planta que estava fazendo isso e a planta pega o zeca-orubô e como o zeca-orubô ela mastiga ele e depois coloca ele pra fora já viu esse desenho esse episódio esse episódio ele é é numa região desértica tá falando de é um vulcão mas é uma região desértica não tem nada ao redor é um negócio bem esquisito e a plantinha que está sendo mostrada lá na verdade é uma éfedra tá ela tem o pessoal o único defeito do desenho é um desenho enfim não precisa ser respeitar aí as características reais das espécies mas o único defeito assim que eu colocaria é porque dá a entender que é uma planta carnívora porque pega o zeca-orubô e como o zeca-orubô mastiga ele depois coloca ele pra fora fica aquela impressão de que na verdade era uma planta carnívora mas não é aquilo dali é uma éfedra é uma genosperma é uma planta desértica que ela produz sementes mas elas não tem fruto e elas conseguem se deslocar em regiões de deserto né o vento vai levando na verdade né o vento vai levando ela vai se adaptando naquele ambiente e quando tem quando tá muito vamos dizer muito difícil em relação à água ela se desprende as suas raízes do ambiente ela vai pra região que tá mais mais vamos dizer assim mais adequada pra ela poder sobreviver é então aquele aquele esqueminha que tá sendo mostrado ali da éfedra é é o vamos dizer assim é real aquela planta existe tá não daquela forma mas ela existe eu vou ver se deixa eu ver aqui episódio o que o pessoal acha aqui coisinha aqui rápido ó achei aqui deixa eu parar aqui compartilhar a tela ó o episódio é esse vocês estão vendo aí o episódio é esse tudo mais aí vem lá ó eles estão na verdade em Bali ó a plantinha aqui ó essa plantinha aí tá ela vai tá pega aqui dá um morrinho nele lá e meio que mastiga ele essa plantinha é éfedra se você vier aqui ó éfedra éfedra não deixa eu ver é dinetólica é essa planta aqui ó é essa plantinha aqui região deserta tal e ela consegue se locomover e tudo mais ok beleza vamos voltar aqui ó já recebeu o aviso aqui já recebeu o aviso aqui tô terminando o horário vamos lá então beleza a dinetólica vai ser nesse contexto tá a éfedra mesmo é diferente aqui deve ser outro gênero de éfedra deixa eu ver aqui só pra confirmar com vocês ah não é a éfedra não é uma dinetólica mas na éfedra não errei aqui tá o nome é belvítia assim belví segundo que tá aqui é esse mesmo belvítia é assim ó é essa plantinha aqui eu pensei que era a éfedra mas não é não mas eu lembrava que era a dinetófita tá representante do dinetófita do filo dinetófita é a belvítia mirabilis beleza vamos lá quando você vem aqui pra como é como elas funcionam é pra dizer assim ah mas ela não tem fruto e como é que é essa questão das sementes ó as sementes elas são juntas aqui nessa região que a gente chama de estróbilo nessa estrutura que a gente chama de estróbilo ela apresenta micrósporo e megásporo tá micrósporo é é o que apresenta o grão de pólen que é a estrutura masculina megásporo é que apresenta o gametófito feminino tá então os micrósporos eles dão origem aos gametas masculinos e esses pólens vão para o gameta feminino realiza a fecundação e formam as sementes as sementes se formam só no estróbilo feminino tá aí as sementes está mostrando aqui ó elas são aladas elas tem uma asinha tá e elas vão sendo levadas pelo vento então você tem aqui ó deixa eu ver aqui se tem aqui o sistema de aqui ó então vai ter a planta ela vai ter o micrósporo e o megásporo o estróbilo masculino ele vai ter vai ter produção aqui de grão de pólen e tudo mais e o feminino vai ter produção de ósfera vai realizar a fecundação vai produzir semente a semente dá origem a planta inteira aí a planta vai produzir o estróbilo feminino estróbilo masculino e estróbilo feminino que são diferentes entre si um produz pólen e o outro produz o gameta feminino a ósfera tá acontece a fecundação e reinicia o ciclo ok beleza nas angiospermas o que é que a gente vai ter deixa eu ver uma coisinha aqui é dá pra gente ver nas angiospermas o que é que a gente vai ter a gente vai ter plantas que possuem raiz caule folhas flores frutos e sementes possuem tudo tá e elas possuem dois grupos principais as monocotiledôneas e as dicotiledôneas o que é que é cotiledone é um conjunto de tecidos embrionários que a gente encontra nas sementes da planta tá é uma folha especial com função de transferir reservas alimentares da semente para o embrião então a gente tem aqui dicotiledôneas e monocotiledôneas e tem as magnolídeas também que elas são um grupo bem pequenininho 3% das angiospermas vamos lá qual vai ser a diferença vou pegar só monocotiledôneas e dicotiledôneas para ficar melhor a gente vai terminar a aula com isso daqui é dicotiledôneas são plantas que tem raiz principal com raízes secundárias enquanto que a monocotiledônea tem raízes do tipo cabeleira assim raiz toda não tem raiz principal não é um monte de raiz parecendo os cabelinhos dicotiledônea tem as nervuras das folhas parecendo uma espinha de peixe tá vendo nervura reticulada enquanto que as nervuras das das monocotiledôneas são nervuras paralelas é uma do lado da outra por exemplo capim cana-de-açúcar milho as flores das dicotiledôneas tem os verticilos florais as peças das flores por exemplo pétala cépala cépala é em múltiplo de cinco ou quatro enquanto que as a gente fala que são pentâmeras ou tetrâmeras enquanto que as as monocotiledôneas são em múltiplos de três são primeiras por exemplo três pétalas seis nove doze quinze o sistema dos vasos condutores das dicotiledôneas são bem é um sistema bem organizado os vasos condutores bem organizado enquanto que as dicotiledôneas os vasos são dispersos as dicotiledôneas tem dois cotiledones tem dois cotiledones um conjunto aqui outro conjunto aqui enquanto que as monocotiledones só tem um cotiledone se você abrir uma dicotiledona por exemplo a semente do feijão você não abre ela não se abre ao meio né semente do feijão feijão é uma dicotiledone o milho já é uma monocotiledona você pode até abrir ao meio mas você vê que não tem duas bandas a semente ok como é que vai ser o ciclo de vida das angiospermas tá a gente vai ver o seguinte ó briófitas o gametófito dura mais tempo o esporófito dura menos piteridófita o esporófito já dura mais do que o gametófito gimnosperma o esporófito dura mais tempo ainda angiosperma o esporófito praticamente é o tempo de vida todo da planta o gametófito é uma fase muito reduzida tá o grão de póler vai ser o mesmo esquema só que a gente vai ter aqui uma flor nesse processo tá uma flor colorida um fruto colorido um fruto que geralmente geralmente a flor é colorida né um fruto também geralmente colorido saboroso que vai atrair os insetos pra polinização e vai atrair o inseto pra dispersão das sementes ok então as angiospermas tem um sucesso evolutivo muito maior do que todos os outros grupos de plantas então a gente vai ter aqui meioses pra formar esporos meioses espóricas pra poder formar a osfera é né no gameta do mesmo jeito a gente vai ter aqui no pólen meioses pra formar esporo e depois formar o grão de pólen é esse grão de pólen ele vai ter o gameta o gameta masculino vai fecundar a osfera onde? aqui dentro o pólen vai cair aqui dentro o pólen vai sair daqui do estame que é a estrutura masculina vai cair aqui dentro e vai germinar a osfera vai fecundar a osfera aqui dentro pra formar as sementes tá? beleza? pessoal a gente vai ficar por aqui você tá dizendo que falta menos de um minuto tá? na próxima aula a gente continua tentem fazer as atividades durante a semana a gente se vê na próxima aula um abração a todos vocês valeu professor até semana que vem até tchau